Você, já ganhou o astronauta? Vem cá, que a Tati explica! Bom, essa é uma dúvida interessante, porque o astronauta é o único presente que vale um diamante e tem um lindo efeito especial na nossa live, ele fica girando, são dois astronautas na Lua. A questão é que esse astronauta vale só um diamante, e o Luiz está me perguntando, bom dia, eu ganhei um astronauta, mas não sei onde ele ficou, me explica por favor? Luiz, querido, a questão é que o astronauta vale um diamante só, então, por exemplo, 30% fica para o streamer, 70% fica para o Quai, então somente 0,30 coins vão ficar para você. Para isso aparecer na sua carteira, na aba Receita da Live, você tem que pelo menos ganhar 4 presentes com um diamante, daí você teria 1 coin,2, então o astronauta, do astronauta, só fica para você 0,30, 30 coins, mas ele fica na carteira, na aba Receita da Live.